Eu nasci em Erichim, sou filho de Alfredo Tulque e Berta Tulque. Tinha uma oficina mecânica, hoje ao lado do Atlântico é o Cabritinho. Meus pais vieram de Juiz, quer dizer, vieram da Alemanha, foram para Juiz, casaram, de lá vieram para Carazinho e em 1922 vieram Erichim. Aí o pai tinha, como era mecânico, abriu a oficina, hoje é o correio que seria do Detone. Aí então, após isso, meu pai trocou uma chaca que ele tinha comprado ali em cima no polígono 21 de abril, e trocou a chacra com Salvador Fossati pelo terreno que nós tínhamos a oficina. Então, pegou meu tio Francisco Tulque e fizeram a sociedade. Então, era irmão Tulque, que era a oficina mecânica, sendo ela, então, hoje onde é que é o Detone? E nós morávamos ainda na esquina, onde é que é o Detone, que era do Velho Columpas. E em 1930, meu pai então fez a mudança de toda a oficina para o lado da Vila Tiradentes, onde é que é hoje, ainda é o Cabritinho ali, o criador Detone. Bem, eu fui estudando no Colégio Teatro Brasileiro, que seria o primeiro colégio, que era hoje, onde é que é o grupo escolar JB, de fronte dos irmãos Maristas. Depois disso, eu fui para o Colégio das Irmãs. De lá, eu vim para os irmãos Maristas. Como já era um colégio melhor, fiquemos os irmãos Maristas. Em 1947, eu saí do colégio porque a situação em casa era ruim. E fomos trabalhar com meu pai para a barragem do rio Forquilha. Fiquei mais ou menos na Almeida. Em 1951, eu servia o exército, que seria o QG da segunda DC, quartel-general em Uruguayana. Saí de lá como cabo. Trabalhei com meu pai no aeroclube de Richim, no qual na época se reformava muitos aviões, porque a possibilidade financeira do clube era muito ruim. E para pagar as coisas não era fácil. Em 1989, aí no mês de meio eu casei, mas em 1989, eu fechei a oficina aqui por motivos de doença e fui para a assadia em Cuiabá. Lá eu trabalhei como chefe de designação de materiais, escolhi alumínio, etc, etc. Voltei da assadia e vim trabalhar aqui no aeroclube um bom tempo, para a publicação de lavoura, enfim, fazer a parte mecânica, junto com meu amigo Menegat. Após isso, eu fui para a Prefeitura de Richim, fui administrar a oficina mecânica, que na época, quando eu cheguei lá, tinha caminhões enterrados, porque não tinha dinheiro para fazer nada. Em 14 de 4, 95, eu fui para a Deboni como chefe de manutenção da consultora deles. Aí voltei de novo em 6, 87, para a manutenção em Cuiabá. Voltei de lá e trabalhei no aeroclube de Ribeirão Preto em 1990, como chefe da oficina de Ribeirão Preto. Aí fiquei um tempo lá e saí de lá e vim para a Erixim com aquela promessa que aqui estão seus amigos e tal. Aliás, foi bobagem. Mas, e assim eu estou lá. Coisas que aconteceram com a Erixim aqui, tem muitas coisas. Por exemplo, eu fui causador de um acidente na época. Ali era a casa do Hoffman em Machado. Hoje é onde é que é a coisa na casa de fotos lá do Maria. Eles tinham desinterado um tanque de gasolina que estava na mauriciadora do Coahuasca ali. E deixaram, lógico, não tiraram toda a gasolina. Ficou um pouco, choveu. E botaram na travessa que vai para o... Para o escurso, naquela zona aí do pessoal aí, do Sondinha. Como era São João, e na época você largava os busca-pés e botava debaixo de uma latinha para dar o estouro. E, bom, nada melhor do que tirar um busca pela dedo. É o que eu fiz. Ô, medo deus! Quando eu botei fogo no Tardirichim. Mas eu saí por cima e saí lá pela ferroviária. O meu pai faleceu e não ficou sabendo porque ele ia me matar. Bom. Outra coisa que eu me lembro muito bem, aí onde é que é o Sondinha? Hoje, tinha uma entrada que do lado tinha essa prataria gaúcha. E tinha uma entrada ali que um senhor, ele era relogeiro. Ele veio lá de lajado. Ele foi almoçar no Cacheral com a senhora dele e uma filhinha. Na volta, ali, naquela entrada que tinha ali, ele empurou a senhora dele para dentro e esfaqueou e matou ela. Bom, aí o pessoal veio lá olhar e... Mas ele escapou pelos fundos e saiu nos terrenos do velho Emílio Grande. Como na época faziam os terrenos assim para lavoura e plantar as coisas altas. Ele escolheu dois bons, deitou lá, tomou veneno e... só o mesmo. Também ficou por lá. Então, são todas, assim, recordações que a gente tem da época que aconteceu mesmo. Tem gente, tem um ou outro que a gente tem de prova. Hoje já não estão mais. Na minha zona aqui, onde eu morava, na Tiradentes, logo para baixo, é onde é que o NPS hoje, era a Brigada Militar. Na época, a cadeia era de madeira e só as janelas eram de ferro. Bom, teve uma noite que escapou, todos os caras, ficou um só. Aí o sargento, o capitão, que era na época, perguntou... E tu não fugiu por quê? Porque ele não passava entre as duas partes que segurava o soalho. Tá? Porque eles cortaram e ele não foi passar. Bom, esse pessoal se escondeu lá embaixo, naquele... tem um riozinho que passa, que vai lá para o Caxial. Se esconderam lá embaixo daquele riozinho, ficaram uns três dias lá. Ninguém achou eles. Bom, também não pegaram ninguém. Sumiram. Na época, nunca mais voltaram para lugar nenhum. Pelo menos para Elixinho não vieram. Ficaram três dias lá, sem comer, sem beber, e ó... Tchau mesmo. Tá? E eu, ele tinha assim... Em 47, ou uma coisa, se eu não me enganar, foi feito a... a... postos paralelipípedo na avenida. Que, na época, veio de Passo Fundo, imagina só, que não tinha perto, tinha que buscar lá, para fazer o tal de calçamento aí. Bom, tinha aí que eu chegava em casa de noite, de tanto bater, que eu também bati um bom bocado ali, daquelas pedras para afundar na areia, para fazer o tal de calçamento. Após, quando eu falava em Piradentes, após, eu tinha dois cinemas. cinema, na época, ele saía, podemos ser no ideal, ele saía em fila daí, ia até na... no Hotel Elixinho, e voltava de novo, para ficar na fila, para ir no cinema. E quando eram os dois, era metade para cada um. imagina só, hoje não tem mais nada, na época tinha cinema. E era bonito cinema. Todo mundo se respeitava. Veio uma época que teve aí o Vicente Celestino, ele veio cantar aí, e no cinema ideal, tu tinha que subir pela esquerda uma escadaria, e lá tinha mais uma parte de... de comunicação lá, com bancos e coisa. Aí tinha, tava lá sentado, tinha um senhor lá olhando e coisa. Mas quem é esse cara aí? Cara de gambá. Aí lá terminou o filme, apresentavam o Vicente Celestino, era ele que era o tal de Vicente. Não vou dizer que ele cantou bem. Acho que cantou bem na época, né? Mas duro de trás, que não se... Tinha uma... uma senhora dele que tava junto, uma vermelhuda. Acho que dava o fogo pra ele, viu? Era... era super interessante. Veio a época que também teve aqui em Elixinho, o Luiz Gonzaga. Ele veio e cantou ali no... 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 da plataforma que tinha ali, ao meio-dia. Não vou dizer que tinha muita gente, mas tinha bastante gente. Metade de Elixinho tava aí pra assistir. Vicente Celestino na época ainda. Imagina só. Hoje não temos nada. Outra coisa interessante, que é... tinha... a minha são férias de quatro irmãos, a de Elixinho. Ele é bando a quatro irmãos, por causa da... do... dos... dos senhores que moravam lá, acho que era... era especial o trilho. Não. Tem uma falando necessidade, tá de IOSP. Eu fui junto com meu pai, porque ele chamou meu pai pra abrir um cofre que tinha lá uns materiais lá dentro que ele precisava, e os fiscais estavam aí. Bom. Chegamos lá, o pai abriu, tudo certo. E os fiscais aí, com o IOSP, o IOSP perguntou pro pai, as coisas que eu fiz, quando é que dá isso aí? 10 mil reais. Mas tu é louco, 10 mil reais só pra abrir? Isso é demais? Aí o pai foi lá, se virou, pegou a porta e... fechou de novo. Cinco, mas e agora? Não tem mais documento, tá tudo fechado. Rapaz, é fácil, é só pagar. Mas quanto é que você deu? 20. Não, eu te pago os 20, mais rápido. Então tem o seguinte, então tu põe os 20 aqui na mão, e aí depois eu abro o cofre de novo. Meu pai abriu muito o cofre aí. Na época era... era praxe o negócio aí. Então, em primeiro lugar, eu me considero um homem chinês, me considero um cara... honesto. bom, honesto e... sou feliz. acho que isso não possa. Bom, eu agradeço a meus pais, né? sinceramente. Que... se não fossem eles, talvez não nada isso aconteceria. Eu creio que foi meus pais. moleque diabóstenos. Prosenário que 1 vore bordo. então,